Já se passou um minuto desde que ouvimos algo oficial sobre o sucessor da geração atual do Dodge Charger. Isso não é apenas um trocadilho com o trem de força silencioso e totalmente elétrico que chega a célebre placa de identificação. A Dodge está focada no presente nomeadamente com a despedida do Charger movido a combustão e seu irmão Challenger de duas portas. Mas este é realmente o fim de um carregador que queima combustível? Francamente, esse é um assunto sobre o qual Dodge permanece particularmente silencioso. Para que conste, um porta-voz da Dodge confirmou que a energia de combustão do Charger de próxima geração havia acabado. Isso foi antes da estreia do conceito Dodge Charger Daytona SR-TEV, sem mencionar a próxima geração do Ford Mustang e sua total falta de eletrificação. Depois veio o cancelamento do Chevrolet Camaro e, mais recentemente, do Mustang GTD superalimentado de 800 cavalos. Em suma, muita coisa aconteceu desde que a Dodge revelou essas informações sobre o futuro do Charger e, nesse período, persistiram rumores sobre o poder de combustão. O mais recente do Mopar Insiders chamou a atenção porque traça uma linha clara entre o Dodge Charger de próxima geração e o Charger Daytona. Este relatório afirma que o Charger Daytona será de fato apenas elétrico, e já sabemos que haverá vários acabamentos Daytona com várias saídas de potência que levarão ao topo de gama bunch. Mas também afirma que a placa de identificação do Charger viverá ao lado do Daytona, com um motor que consome combustível. Na versão superior, poderia ser um motor de seis cilindros em linha de 3,0 litros com dois turbos atualmente disponível no Jeep Grand Vagoniere. Segundo rumores, estaria sob o capô da picape RAM atualizada. Ele produz 510 cavalos de potência, mais do que todos os acabamentos Charger da geração atual, exceto para a família Elcate. Isso certamente seria suficiente para dar um impulso ao sedã, ao mesmo tempo em que seria um pouco mais eficiente na bomba. Além disso, manteria uma oferta movida a combustão na programação para pessoas que não estão prontas para usar o EV completo. Veja bem, tudo isso não é oficial, e até agora, Dodge não se pronunciou. Informações importantes como em uma estreia completa, podem demorar apenas algumas semanas. A controladora da Dodge, Selant Lantis, terá pelo menos uma grande revelação no Salão Internacional do Automóvel Norte-Americano de 2023 em Detroit, que abre ao público em 16 de setembro.